Implantes, nunca se falou tanto em implantes. Já tem aquelas pessoas que queriam fazer o implante em 2020, em 2021 ficaram mais sossegadinhos, porque usavam a máscara. Mas não só na parte estética, a gente fala que vai tirar as máscaras, mas também na parte funcional. Eu brigo com o Dr. Thiago que ele faz implante de olho fechado. Porque quantos anos, quantos implantes? Mais ou menos, Thiago? Eu comecei a fazer implante, eu me formei em 2003, só fazendo cirurgia. Daí eu comecei a fazer implante em 2009. Agora a gente está chegando, pela estatística, em dezembro, agora no final do ano, a gente vai chegar em 12 mil. Meu Deus! E nunca as pessoas quiseram tanto se cuidar e fazer implantes, porque lá atrás tinham vários fatores que trabalhavam o implante. O valor, as técnicas, as pessoas não tinham esse mundo digital, que estavam sempre aparecendo. Hoje tudo favorece a pessoa, não só a parte funcional, mas a estética também, né? É, que antigamente as pessoas tinham a impressão que implante era uma coisa do outro mundo. Ah, não é pra mim isso aí, não dá. Só que com a divulgação que começou a aparecer, vários dentistas aparecendo aí, falando como que funciona, aí as pessoas foram falar assim, será que não dá? E aí quando a pessoa vem pra fazer uma avaliação e ver qual que é o caso dela, o que que vai fazer, ela se surpreende e fala assim, Ah, por que que eu fiz antes? Dava pra ter feito muito tempo atrás e eu não sabia. Porque também lá atrás, umas pessoas que às vezes não tinham osso, tinham que recorrer a um banco de ossos, se demorava mais. Hoje eu venho, eu tô sempre aqui no Nural Time, toda semana eu tô aqui, e muitas vezes eu tô ali esperando o paciente chegar pra fazer implante na cadeira, e parece que ele tá fazendo um tratamento de cáride, tão rápido, ágil que é, né, Tiago? É muito rápido, porque assim, anestesia melhorou, então hoje a gente tem uma agulha muito fininha, que a pessoa acaba quase, quase totalmente em dolor, ela dura mais tempo, porque foi mudando, os fármacos foram melhorando, então ela dura mais tempo, então, aquele trauma, igual eu tava conversando com a senhora ali agora, aquela fala que ela, desde quando ela era adolescente, ela tem trauma, que ela tem medo de fazer, será que ela faz? Ela queria fazer uma dentadura, eu vou conversar com ela e falei assim, não, faz o implante, que você vai ver que é muito tranquilo também, da mesma forma. Então as pessoas vêm com esse trauma lá de trás, porque era mais difícil. Porque a gente tinha, né, Tiago? A minha geração não tinha o donto pediatra, a mãe levava a gente no dentista dos pais, que eram pessoas mais velhas, que não tinham um tato também com as pessoas mais jovens, então, essa minha geração ainda, ela vem, hoje não, né, que já vai pro donto pediatra desde pequeno, é uma maravilha, mas a gente, essas pessoas, elas carregam um trauma. E depois, uma vez que tá traumatizado, é difícil de tirar isso. E aí, às vezes, a pessoa vem pra fazer cirurgia, fica ansiosa, mexendo, não para, não consegue, não deixa, aí você acaba, ela fala assim, mas já terminou? Eu já. Nossa, se eu soubesse que era assim, eu tinha dormido essa noite. Então as pessoas ficam totalmente ansiosas, por causa de uma situação que aconteceu lá atrás, e agora não é mais assim. E é incrível, porque ontem eu conversei com três pessoas que tinham pro dentista, as três estavam extremamente ansiosas, ai, eu não gosto de pro dentista, coisa que a gente já não ouve no médico. Mas é uma coisa que a gente tem que desmistificar, porque hoje é muito tranquilo, as técnicas são maravilhosas, como você mesmo disse, anestesia, e é de extrema importância a gente cuidar da saúde bucal da gente. Com certeza, e assim, antigamente, a pessoa só ia no dentista quando doía. E aí tinha uma infecção, tava doendo. E aí pra você realizar um procedimento numa área que tá com infecção, é muito mais complicado. E aí é dolorido. Aí doía. E hoje, como entrou a prevenção, que a pessoa vem pra ver o que que tá... Igual eu conversei com uma outra senhora hoje de manhã, que ela falou assim, ó, faz tempo que eu não vou no dentista, eu queria ver o que que tem pra fazer. Mas tem alguma coisa que dói? Não, não dói nada, mas eu queria dar uma olhadinha, ver o que que tá precisando fazer. Que diferença, né? A chavinha virou, né? Tá mudando o conceito. Então, aquilo que as pessoas sofriam lá atrás, e sofria mesmo, porque vinha com um problema já muito grave. Hoje, quando tem prevenção, e a pessoa fica vindo de tempos em tempos, o problema é detectado no início. Então, você resolve uma coisa muito mais simples, muito mais fácil, e aí não dói, e aí fica mais tranquilo. Então, eu acredito que com o passar do tempo, vai mudar isso aí, vai melhorar o conceito. Aqui é igual a cola de manhã, ó. Dá sempre um jeitinho com muito carinho, né, Thiago? Sim.